Em breve, outro foguete da Fundação Vida será enviado em uma missão exploratória. E assim, um dia, viveremos todos no espaço. Que legal! Legal, né? Agora que eu mostrei as coisas legais que fazemos aqui, eu espero ter inspirado cada um de vocês a sair por aí e criar coisas que outros apenas sonharam em fazer. Senhor Drake! Não, não, tudo bem. Ela pode falar. Vem cá, qual o seu nome? Ali. Então, Ali, às vezes é isso que as pessoas fazem. Eles tentam silenciar aqueles que questionam, mas no final de tudo, nós que mudamos o mundo, cuida bem disso, tá? Que legal! Pessoal, essa é a doutora Skirt, digam oi. Oi! Olá, crianças. Desculpa interromper, mas já está na hora da sua entrevista. Tá. Crianças, eu tenho que ir. A Ali está no comando. Bate aqui. É isso aí. A doutora Skirt vai responder as perguntas da Ali e todas as outras. Nos vemos em breve, crianças. Tchau. Tchau. O que acha, senhor Drake, de começarmos pelo início? Nascido de pais britânicos. Uhum. Aos 19 anos, o senhor descobriu uma teoria genética que dobrava a expectativa de vida para pacientes de câncer no pâncreas. Na verdade, triplicou a expectativa de vida deles. Mas tudo bem. Tá legal. Aos 24 anos, ainda extremamente jovem, né, o senhor então criou... A fundação vida. Aconteceu da noite para o dia. E depois, foguetes. Então, o senhor decidiu, como qualquer pessoa comum, que ia explorar o espaço. Sabe o que é? Eu sempre acreditei que a exploração espacial é crucial na nossa busca para a cura de tudo aqui na Terra. Se analisar tudo que encontramos nos oceanos, na Terra, não é hora de olharmos para cima? Para essa abundância de recursos inexplorados? O senhor tem uma abundância de recursos inexplorados nas suas empresas farmacêuticas envolvidas no projeto para a realização dessa sua ambição. Claro, é, faz parte. Ah, e como é que exatamente funciona a fundação vida? Como é que funciona? Quais são os, os, é... Os procedimentos com testes farmacêuticos? Ed, viemos para falar sobre os foguetes. Não, eu não. Eu venho aqui para falar sobre as acusações. Perdão, eu não tô... É que dizem que o seu império foi construído sobre cadáveres. Ed. É verdade, né? Aqui diz que o senhor recruta os mais vulneráveis como voluntários para testes que muito frequentemente acabam matando as pessoas. Eu tô ciente desses boatos na internet. Tem muita fake news circulando por aí. Ah, tá. E os casos na justiça? Como? Os casos na justiça, como o de Sarah Chambers, Phil Barclay... Chambers, o senhor, por favor. Muito obrigado por ter vindo a minha. Brock, tenham um bom dia. Não conseguiram sair, porque estão mortos. Muito obrigado. Pode levá-los até a saída. A Fundação Morte não toque em mim. Fundação Morte. Vem que ir embora, Brock. Ainda não acabamos. Acabamos sim, senhor Brock. É uma ameaça? Seja feliz na vida.